Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer Se a vida não fica mais fácil, trate de ficar mais forte Eu aprendi a ganhar perdendo, subi descendo e nunca desisti E de todo o meu sofrimento, não teve lamento, nunca me diminui Eu desde menininho trabalhava na cidade, meus amigos iam estudar Minha mãe tão pobrezinha, não pude pagar a escola, na rua onde eu fui me formar E quando anoitecia a criançada ia pra praça, todos tinham tudo pra brincar E eu senti inveja, pois não tinha um carrinho, uma sandália eu tinha pra calçar Eu aprendi a ganhar perdendo, subi descendo e nunca desisti E de todo o meu sofrimento, não teve lamento, nunca me diminui Hoje eu fico feliz em ver meus amigos doutor, vendo isso eu me sinto bem Eu nunca desisti e também sou alguém na vida, na minha história cheguei mais além O que me entristece é ver um dos meus colegas que ainda hoje está no meu sertão Ele trabalha duro no sol quente o dia inteiro e no final ainda lhe falta o pão Eu aprendi a ganhar perdendo, subi descendo e nunca desisti E de todo o meu sofrimento, não teve lamento, nunca me diminui Eu aprendi a ganhar perdendo, subi descendo e nunca desisti E de todo o meu sofrimento, não teve lamento, nunca me diminui É meu amigo, lute, acredite e conquiste, e que Deus nos abençoe Depois que você foi embora, eu tô numa sofrência dessa te lascar Eu choro quando vou dormir, acordo pra chorar Para mim as árvores não são mais verdes, já não ouço mais os pássaros cantar Até a vida que era colorida, em frente em branco começou a ficar Mas já tem uma solução pra isso, hoje mesmo vou me consultar Eu tô passando agora na triagem, depois com o doutor vou falar O enfermeiro é o garçom, o doutor é o dono do bar Mas dessa sofrência eu vou me curar Me fala aí doutor que cachaça vai rezeitar O hospital de amor é o bar O enfermeiro é o garçom, o doutor é o dono do bar Mas dessa sofrência eu vou me curar Me fala aí doutor que cachaça vai rezeitar O hospital de amor é o bar Eita musicão, composição do meu parceiro Wesley Peitosa Bota pra as cabeças, menina, morre não, é Depois que você foi embora, eu tô numa sofrência dessa te lascar Eu choro quando vou dormir Acordo pra chorar Para mim as árvores não são mais verdes Eu já não ouço mais os pássaros cantar Até a vida que era colorida Em frente em branco começou a ficar Mas já tem uma solução pra isso, hoje mesmo vou me consultar Eu tô passando agora na triagem Depois que o doutor vou falar O enfermeiro é o garçom, o doutor é o dono do bar Mas dessa sofrência eu vou me curar Me fala aí doutor que cachaça vai rezeitar O hospital de amor é o bar O enfermeiro é o garçom, o doutor é o dono do bar Mas dessa sofrência eu vou me curar Me fala aí doutor que cachaça vai rezeitar O hospital de amor é o bar Composição do meu parceiro Wesley Feitosa Essa é pra tocar nos paredões, viu? Essa é pra doer na ganha, menino! Júnior MVC diz Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E eu sou seu esquema preferido Manda localização, bebê Demora e não vem Alô, meu parceiro, tu é onde? Estive em frente, aquele abraço E tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Júnior MVC diz Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga o ruivinho dá atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Queria eu ser seu esquema preferido Demora e não vem Júnior MVC diz Júnior MVC diz Primeiramente guardo suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Você tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva dá minha cara E eu só com um besta ou troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando qual é o mais só Salão em Beleza e o melhor de Poço Redondo Sergipe Demore não, venha E não se iluda não Alô José Anny Alô Camerade Aquilo Abraço Primeiramente guardo suas armas Já me machuca tanto com as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessas brigas Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva dá minha cara E eu só com um besta ou troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando qual é o mais só Você com raiva dá minha cara E eu só com um besta ou troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando qual é o mais só Junho MBCD Junho MBCD Mesmo quem me pegue um passo Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural E nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo És minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo És minha mulher Só você sabe como a gente faz Mais um minuto do seu tempo Já me satisfaz Mesmo quem me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto E sem fazer esforço Tira minha roupa com seus olhos Vem deixar tonto com seus olhos Júnior M.C.D.S. Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural E nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo És minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo És minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo Já me satisfaz Uh, 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 uh Você estava bem fazendo palavras cruzadas Pra ver se o tempo passa e o seu nome apareceu Agora vou com vídeo no Youtube E como de costume sabe o que aconteceu Aquela cena veio e acabou comigo No terceiro replay Eu já tinha me convencido que falta você Nem vou culpar o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aberta então é minha culpa Ai, ai, e já que entrou na minha vida a leva é toda sua Quer aquele beijo de varanda e a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve tá usando o seu perfume Tá valendo fazendo palavras cruzadas Pra ver se o tempo passa e o seu nome apareceu Agora vou com vídeo no Youtube E como de costume sabe o que aconteceu Aquela cena veio e acabou comigo No terceiro replay Eu já tinha me convencido que falta você Nem vou culpar o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aberta então é minha culpa Ai, ai, e já que entrou na minha vida a leva é toda sua Quer aquele beijo de varanda e a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve tá usando o seu perfume Nem vou culpar o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aberta então é minha culpa Ai, ai, e já que entrou na minha vida a leva é toda sua Quer aquele beijo de varanda e a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve tá usando o seu perfume Bora meu parceiro, bota a divulgações O melhor divulgador do Brasil Demore não, vem! Vaqueiro ostentação, vaqueiro ostentação O meu DNA é marca de carro na mão Vaqueiro ostentação, vaqueiro ostentação Tem um arranjo, um alho, um erro que um caminhão Música de Leandro Ferraro e Wesley Feitosa Demore não, vem! Essa é pra tocar de todos os paredões A minha Ford Ranch da Fazenda é exclusiva Pra puxar a ração, auxiliar na lida A minha Hilux pra puxar meu paredão Pra ir pros piseiros, vou vaqueiro ostentação A minha Evoque é pra eu ir pra cidade Dá uma de playboy, rever as amizades E meu caminhão é pra eu ir pra vaquejada Leva meu cavalo e pega a mulherada Vaqueiro ostentação, vaqueiro ostentação O meu DNA é marca de carro na mão Vaqueiro ostentação, vaqueiro ostentação Tem um arranjo, um alho, um erro que um caminhão Essa é a mais nova composição de Leandro Ferraro e Wesley Feitosa Bota pra essa cabeça, viu? Demore não, vem! A minha Ford Ranch da Fazenda é exclusiva Pra puxar a ração, auxiliar na lida A minha Hilux pra puxar meu paredão Pra ir pros piseiros, sou vaqueiro ostentação A minha Evoque é pra eu ir pra cidade Dá uma de playboy, rever as amizades E meu caminhão é pra eu ir pra vaquejada Leva meu cavalo e pega a mulherada Vaqueiro ostentação, vaqueiro ostentação O meu DNA é marca de carro na mão Vaqueiro ostentação, vaqueiro ostentação Tem um arranjo, um alho, um erro que um caminhão Vaqueiro ostentação, vaqueiro ostentação O meu DNA é marca de carro na mão Vaqueiro ostentação, vaqueiro ostentação Tem um arranjo, um alho, um erro que um caminhão Alô DJ Ives, essa é pra tocar nos paredões Demora em não ver, alô PF Por favor, presta atenção E simplesmente o meu coração Faz tempo, perdeu a noção É sério, não aguento mais não Só gostar de quem não presta É sempre a mesma conversa No começo é perfeito, depois dá merda Eu tô precisando conhecer gente nova Eu tô precisando conhecer gente nova Que não me use, não me jogue fora Que não me use, depois jogue fora Quem tiver do mesmo jeito vem no PV agora Por favor, presta atenção Simplesmente o meu coração Faz tempo que perdeu a noção É sério, não aguento mais não Só gostar de quem não presta É sempre a mesma conversa No começo é perfeito, depois dá merda Eu tô precisando Conhecer gente nova Eu tô precisando conhecer gente nova Que não me use, não me jogue fora Que não me use, depois jogue fora Eu tô precisando conhecer gente nova Eu tô precisando conhecer gente nova Eu tô precisando conhecer gente nova Que não me use, não me jogue fora Que não me use, depois jogue fora Que não me use, depois jogue fora Quem tiver do mesmo jeito vem no PV agora Alô, meu parceiro Cid Rico, demore não, velho Alô, Diego Vieira, lá em Nossa Senhora das Dores Bota pra tocar nos faredões Júnior MVC diz Alô, meu parceiro, vindo do Mercado de União Aquele abraço, Sargento Maia Demore não, velho E não se iluda não Júnior MVC diz Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A maguinha que eu deixei no seu cangote E pra cantar comigo, Ismael Oliveira Chega pra cá, meu parceiro Demore não, velho Cheguei, meu parceiro Lê meu Ferrari Tamo junto, você é diferente dos iguais Júnior MVC diz Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas sempre quieta do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Fora, meu parceiro Jamson Divulgações O melhor do estado de Sergipe R-Som A melhor de bolso redondo Alô, meu parceiro Hilden Júnior MVC diz A melhor fotográfica de bolso redondo Ela já sofreu demais Com amores de mentira Hoje ela só quer paz Por estar mais eletiva Não é qualquer um que borra o seu batom Não é qualquer papinho que ela dá bola Não é que ela é uma mulher difícil É que ela já foi fácil pra um idiota Não tem a paciência de um adolescente Mas o sorriso ainda é de uma menina Que sabe muito bem o que o coração quer Hoje ela sabe ser feliz sozinha Tá tão linda Aprendeu a te amar em primeiro lugar Não é pra qualquer beijo que ela abre a porta Prefere ficar só do que brincar de amar Ou ama de verdade ou dá meia volta Aprendeu a te amar em primeiro lugar Não é pra qualquer beijo que ela abre a porta Prefere ficar só do que brincar de amar Ou ama de verdade ou dá meia volta Alô, bota divulgações O melhor do Brasil E não se iluda não É, aprendeu sorrir Cansou de se machucar Melhor você sumir Se não for pra somar Não mergulha fundo em amores raso Ela quer alguém foda pra tá do seu lado Tá tão linda Aprendeu a te amar em primeiro lugar Não é pra qualquer beijo que ela abre a porta Prefere ficar só do que brincar de amar Ou ama de verdade ou dá meia volta Aprendeu a te amar em primeiro lugar Não é pra qualquer beijo que ela abre a porta Prefere ficar só do que brincar de amar Ou ama de verdade ou dá meia volta Se você for o sortudo que ela ficar apaixonada Não perda essa mulher por nada Júnior MVC 10 Júnior MVC 10 Baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente Não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Tu olha bandido dizendo Não para, não para Tu gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim Dá tapado na sua cara Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada No espelhado Nós dois suados Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba República da cerveja De poço redondo Sergipe Centralizado em frente ao posto BR Demora e não vem Alô Francisco E essa é moral, hein? Oh, baby Teu cheiro tá grotado No meu cobertor Tô no mensal da mente Não, brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com óleo Bandido dizendo Não para, não para Tu gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim Dá tapado na sua cara Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapa na raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapa na raba República da cerveja É o melhor lugar pra você curtir Que a sua família Localizada em frente É o posto BR Em Poço Redondo Sérgio I Demore não ver Bora meu parceiro Francisco Bora meu parceiro Beto Patriota E não se ilude não Me entreguei Não achei Que minha vida Não iria mudar Tô confuso Tô confuso E o meu mundo Ficou perdido E não quer me encontrar Que ilusão Pro coração Se envolver É uma traição É uma traição Eu vacilei Não fui capaz De evitar Eu fui fraco demais Por onde eu vou Sem teu amor Eu não consigo Eu não consigo Já não sei Já não sei Mas quem sou Sei que é errado Mas é tão lindo Eu vou viver Esse amor Proibido Sou louco Por você Alô PF Demore não Vem Bora meu parceiro Beto Patriota Espaço Virgulino Bora Pesão Design Alô Sargentas Demore não Vem Salão Imbéleze Me entreguei Não achei Que minha vida Não iria mudar Tô confuso E o meu mundo Ficou perdido E não quer me encontrar Que ilusão Pro coração Se envolver Em uma traição Eu vacilei Não fui capaz De evitar Eu fui fraco demais Por onde eu vou Sem teu amor Eu não consigo Já não sei Mas quem sou Sei que é errado Mas é tão lindo E eu vou viver Esse amor Proibido Por onde eu vou Sem teu amor Sem teu amor Sem teu amor Eu não consigo Já não sei Já não sei Mas quem sou Sei que é errado Mas é tão lindo Eu vou viver Esse amor Proibido Sou louco Por você Esse é o sofrimento De um vaqueiro Apaixonado Demore não Vem Bora meu parceiro E o M Coincidem É o melhor De força Redondo Diego Barbie Demore não Venha E não se ilude Não O amor faz despertar sorrisos em rostos tristes E tá vindo a corações quebrados E tá vindo a corações quebrados Demore não E eu me acho incrível Quando cê olha pra mim Igual já sinta pra nascer um maloqueiro Disposto a soltar o dedo Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bato o desespero Que sou eu Sem ela E eu danço com a nossa fumaça Me abraço no convencível Segura minha mão Até o radar tirar uma foto Se eu ter resto de moto Não pega a rama não Hoje nós bota pra fuder E vê o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé Hoje nós bota pra fuder E vê o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé Exclusiva vai PF A melhor loja do estado de Sergipe Demore não Venha E não se luta não Júnior MBC10 Tô aqui Na sua frente Meio bagunçado Cheguei com o volume Do som topado Lembrei do rolê Domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível É tudo invisível Mas pra quem olha pra si Não é bem assim É coisa do outro nível E eu me acho incrível Quando cê olha pra mim E gosta assim Tá pra nascer um maluqueiro Disposto a soltar o dedo Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bato o desespero Que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me embasa na caminhonete Segura minha mão Até o radar Até o radar tirar uma foto Se eu tivesse de moto Não pegava não Hoje nós bota pra fuder E vê o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé Hoje nós bota pra fuder E vê o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé Hoje nós bota pra fuder E vê o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé Eita menino Quando junta o amor E a fé E fudeu tudo Não demore não Vem Junho MVC J.A. Seguranças e eletrônicas Alô meu parceiro Almeida Bora meu parceiro Danilo da Barbera E o MBCD Arruma suas malas Que eu vim tirar Você de vez daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me desertar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você desse cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida E a partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar Você desse cabaré A partir de hoje A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você desse cabaré E a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Bora meu parceiro Danilo da Barbera E o MBCD Alô meu parceiro Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite A meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar E faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pra ser marido não notar Eu sei você tava carente Depois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Você tem meu whatsapp Quando dá vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede amada E dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Júlio MBCD Bora meu parceiro Júlio de Clágio E Adelmo Cantor Aquilo abraço Bota a frase de cabeça Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar E faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pra ser marido não notar Eu sei você tava carente Depois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou E quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando dá vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede amada E dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Bora meu parceiro Matheus Design Professor Jair Se aquela massa Alô Alex Moto Pesta Essa é pra quem tá sofrendo de amor Demore não Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais lhe procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que vim brilhar no seu olhar Como é que posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou esquecer Depois que você matar meu coração Não é amor para mim Não é amor para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas pra te encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me pede e me risca de amor Me foge e me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me pede e me risca de amor Me foge e me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver E eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucura de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Ela é demais Ela é demais Ela é demais Para mandar perguntar Me quer cantar Amor agrega Ap ます Legenda Adriana Zanotto